Olá, Fabiola, bom dia para você, para o Josias e para o Tales Faria e para quem está nos vendo. Fabiola, o Trump tem uma vitória inegável, avassaladora. Ele está liderando, ele liderou em todos os estados pêndulo. Ele está levando, ganhou já em quatro. Ganhou na Pensilvânia, Carolina do Norte, Georgia e Wisconsin. A Kamala Harris tinha que ter segurado na Pensilvânia e Wisconsin. Estava mais difícil segurar a Carolina do Norte e segurar a Georgia. E aqui nos Estados Unidos, os órgãos de imprensa fazem as projeções. Então, 538 está dando agora 279 votos para o Trump no colégio eleitoral. Ele tinha que ter 270, está com 9 a mais. A Kamala Harris tem 223. Além de ter levado já esses quatro estados pêndulo na projeção feita pelos veículos de imprensa, ele está liderando no Arizona, em Nevada e no Michigan, que são os outros três estados pêndulo. Se a gente comparar com 2020, em 2020 o Trump ganhou só em Nevada. Nos outros seis estados pêndulo, o Biden ganhou. Então, nessa campanha, ele teve um desempenho melhor do que em 2020. Ele chega à presidência dos Estados Unidos com 78 anos, é o presidente mais velho a chegar, a ser eleito para o cargo. Foi uma campanha em que ele mentiu muito, atacou, fez discurso de ódio. E mesmo assim, conseguiu uma votação superior no voto à Kamala Harris. Isso não acontecia nos Estados Unidos desde 2004, quando o George Bush foi reeleito. A gente lembra que em 2000 o George Bush ganhou do Al Gore, mas perdeu no voto popular. Teve aquela polêmica decisão sobre os votos da Flórida e o George Bush acabou levando e se respeitou à decisão da Suprema Corte. E houve os atentados às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Aquilo uniu o país e o George Bush conseguiu, naquele momento, ter maioria dos votos também no voto popular. O Trump consegue isso agora. Ele é o segundo presidente, Fabiola, a conseguir essa passanha, que é ter sido derrotado quando disputou a reeleição e voltar ao cargo. O primeiro foi o Grover Cleveland, que foi presidente de 1885 a 1889. Em 88 ele perdeu a eleição para o Benjamin Harrison. Aí ele ficou fora em 1893, ele voltou para o cargo e virou... Ele foi o Cleveland, que foi o 22º e 24º presidente dos Estados Unidos. O Trump foi o 45º, o Biden 46º e agora ele consegue a façanha de ser o 47º presidente dos Estados Unidos. É uma vitória inquestionável dele, isso vai dar muita força para o Trump. Ele chega mais forte agora do que ele chegou em 2016, quando ele ganhou da Hillary Clinton. Ele se diz mais experiente, mais disposto a comprar algumas brigas. Aqui nos Estados Unidos há uma limitação para o exercício dos mandatos. Então, assim, o Trump não poderá ser reeleito, mas ele tem, como vice dele, J.D. Vance, que é alguém que, em certos aspectos, é ainda mais radical e mais conservador do que ele. Então, já apontam para um futuro candidato em 2028, para a candidatura do J.D. Vance. E já se questiona, né, quem é o pai da derrota aqui. Muitos vezes são apontados para o Biden, que insistiu numa candidatura quando não tinha condição, deu pouco tempo, pouco mais de 100 dias para a Kamala Harris ser candidata. Ela cometeu os erros dela, mas teve uma campanha difícil. Enfim, nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos também os republicanos recuperando o controle do Senado. Eles já têm a maioria na Câmara. Eles têm uma maioria conservadora na Suprema Corte. De nove ministros da Suprema Corte, seis são conservadores. Eu tenho os dados aqui, ó. Três deles foram indicados pelo George Bush, dois pelo Barack Obama, três pelo Trump e um pelo Biden. O Trump pode ter a oportunidade de indicar mais ministros conservadores para a Suprema Corte. Isso tem impacto em conquistas das minorias, enfim. E dá a ele um controle político que o Biden não teve. O Biden teve que negociar para poder conseguir aprovar projetos, por exemplo, na Casa dos Representantes, que equivale à Câmara dos Deputados aqui. Então, ele chega à presidência com mais voto popular, o que elimina esse argumento de que o colégio eleitoral beneficia um populista. É um sistema complicado mesmo. A gente pode falar dele adiante. Os republicanos terão o controle do Senado, o controle da Câmara e maioria na Suprema Corte. A gente está vendo, nesse momento, nos Estados Unidos, uma ascensão do autoritarismo. Onde isso vai dar, nós vamos ter que acompanhar. Muitos historiadores que resistiam a chamar o Trump de fascista, já o classificam como fascista pelo discurso que ele andou fazendo. E ele prometeu um ataque aos funcionários públicos tradicionais de Washington, chamado Deep State. Portanto, a gente tem um cenário sombrio. Se ele entregar o que ele prometeu, ele vai ser um presidente mais autoritário do que ele já foi no período de 2017 a 2021. Portanto, o quadro geral é esse. A gente pode agora analisar os desdobramentos disso aqui com você, o Josias e o Tad. O que ele já fez?